Fala, beleza? Vamos fazer logo essa primeira barra? Fica comigo aqui no vídeo, tá? Que eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Primeiro, primeiro vou me apresentar, meu nome é Christian Duarte, sou profissional de educação física, sou ex-fuzileiro naval, já passei por TAF e também treino muita gente que faz prova pra TAF, tanto treino presencial como online, também tem alguns online que fazem TAF. Então, assim, eu adoro essa parte de treinamento visando prova, que tem que chegar e bater aquela meta, porque é um trabalho bom, que o aluno está bem envolvido, ele está querendo muito. Então, eu gosto do aluno que realmente quer chegar no objetivo de verdade. E isso facilita muito o meu trabalho, né? Então, tipo, sobre a barra, dava no indireto sobre a barra, porque é importante, tem muitas miras na internet, muita bobagem aqui no YouTube, meu Deus do céu, chega a me assustar, tá? Então, tem uns caras fortões, assim, pô, o cara, o cara chega a tirar a camiseta pra dar aquela autoridade, ó, eu, putz, eu vou ensinar vocês a fazer barra, entende? E, infelizmente, o que vem depois é só bobagem, é só lixo, muito lixo pra fazer barra. O cara não tem uma ideia didática, não explica alguns conceitos que vocês têm que entenderem pra poder passar até este da barra, né? E, às vezes, não consegue sair uma barra. A primeira dica que eu tenho que dar pra vocês, assim, vale a pena ficar brigando com a barra? Vale a pena ficar despedurado na barra e tentando fazer uma barra de qualquer jeito? Não vale, não tem lógica, tá? Eu dou um exemplo, eu sempre dou um exemplo pro aluno e explico pra ele, assim, ó, quando tu vai na academia, tu chegou lá na academia, o professor, ele chega lá no supino, tá? Pra quem não, as meninas, talvez, não valham saber o que é o supino, algumas, mas pega uma barra lá, bota 30 quilos de cada lado, o professor bota no primeiro dia, ele vai pedir pra te fazer oito repetições, seis repetições, que seja, o que vai acontecer? Tu não vai conseguir tirar do lugar, provavelmente, não vai conseguir tirar do lugar. Se tu tirar, vai bater no peito, vai estourar o peito, o cara não vai levantar, tá? Isso é a grande maioria, 90%, 95% não vão conseguir fazer, tá? Então, por quê? Porque não houve uma progressão. Então, assim, ó, o aluno tem que entender que o barra, imagina ficar brigando com uma coisa que tu não tem, tu tá vendo que tu tá perdendo, você tem que progredir. Como é que tu vai fazer no supino daí? Aí o professor vai ver o, né, o mega professor, porque nem o professor vai fazer isso, né? Mas o cara vai dizer, opa, vamos diminuir a carga, vamos colocar cinco quilos de cada lado. Aí eu vou lá e faço com cinco quilos de cada lado. Opa, beleza. Consequentemente, eu vou aumentando essa carga, obviamente, com autorização, né, com anuência ali, o professor dizer, vamos subir a carga. Então, assim, ó, vocês têm que correr contra o tempo, né? Às vezes tem um prazo X e tem que bater o número de barra, então tem que ser trabalhado pra isso, a progressão. Mas não tem lógica nenhuma ficar brigando com a barra se você não consegue fazer a barra, você só tá perdendo tempo. Seria o mesmo que eu dizer pra ti, assim, ó, vamos lá pegar aquele carro ou aquela pedra lá, vamos levantar, tu não vai conseguir levantar. Não vai dar muita carga pra ti, mas talvez se tu pegar uma moto, um carro menor lá, opa, vamos levantar, vai ganhando força, vai trabalhando ali, pra até chegar, conseguir levantar aquele peso que tu quer. Então, assim, ó, tem que ter a progressão, pessoal. Não adianta, isso é uma coisa lógica e a progressão se faz na barra dentro da academia. Eu sei que é difícil, as pessoas ficam chateadas, ah, eu tenho que ir numa academia. Tem, em casa vocês não vão ter equipamento suficiente, tá? Dá pra fazer alguma coisa? Dá. Depende do nível do aluno. Às vezes o aluno tá muito bem, só que uma barra em casa, ou duas barras, uma barra mais bem baixinha pra fazer um outro tipo de exercício ali, que eu prescrevo meus alunos, é o suficiente. Mas tudo depende do nível que o aluno se encontra. Mas a grande maioria tem que ir pra academia, né? Tem que fazer a puxada alta com a pegada pronada, né? Porque provavelmente, vamos supor que no exame agora da PRF, é pegada pronada. Então, o cara tem que ir lá, puxado, botar um peso bom, fazer a organização do treino lá direitinho, tá ganhando força, progredindo. Obviamente que ele vai tentar fazer a barra, sempre vai tentar. Ele tem que ter alguma ambientalização, alguma familiaridade com a barra. Isso é uma coisa óbvia, mas assim, não adianta ficar só brigando com a barra. Ele tem que fazer a progressão correta, tá bom? Então, assim, ó, essa é uma dica, assim, ó, de ouro pra vocês. Vocês precisam se atentar a isso, tá? Dá o like no vídeo, curte aí. Quem quiser trabalhar comigo com consultoria, tem meu WhatsApp. Quem quiser procurar o treinamento de corrida, tá prontinho, tá mastigado, tudo ali prontinho. Tem meu suporte, tá? O cara, quanto mais tempo o cara tiver, mais tranquilo vai ser pra passar nessa prova dos 12 minutos, tá bom? Então, assim, ó, não percam esse tato com a progressão. Vocês têm que respeitar a progressão, trabalhar isso de uma maneira correta, tentar fazer a progressão, tipo, bem segura, pra não se machucar, pra não ter problema. Outro detalhe importante, tá? Bem importante. Se atentem que se você diminuir o peso, vai melhorar a questão da barra. Então, tá melhorando a força na academia, tá diminuindo o peso corporal. Diferente do supino, por exemplo. No supino, se tu diminuir o peso corporal, não vai fazer diferença nenhuma pro supino, né? Então, tipo, a barra não, a barra ainda tem mais essa vantagem. Porque se tu diminuir o peso corporal, aumentando a força, né, dos membros que vão trabalhar na barra, opa, a barra vai ser mais fácil. Então, tem mais essa vantagem na barra, por exemplo, que o aluno também, às vezes, não tem esse cuidado de diminuir o peso dele, mas ele tem que observar o ganho de força muscular no dia a dia, né? Toda semana ali, conseguir progredir um pouco. Tá bom? Então, fica a dica aí. Tem tudo aí embaixo, tem o meu link, quem quiser dar uma olhada de como é que tá, como é que é o planejamento da corrida. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Dá uma curtida, vamos fazer o canal crescer. Eu quero voltar forte. Quero ajudar vocês dando muitas dicas, tá bom? Vocês sabem que eu falo o que tem que ser falado. Tento ser didático, mas bem transparente pra vocês entenderem bem o conceito, né? Pra poder evoluir. E espero com essa dica que eu tenha dado vocês consigam já começar um progresso aí pra fazer logo a primeira barra. Tenho certeza que vai dar. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.